Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me e faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na tua casa, hoje e para sempre. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por mais uma vez estar aqui na tua presença, com centenas de irmãos e irmãs, Senhor, que todos os dias estão junto conosco na oração da fé, a oração do milagre, a oração da transformação, da renovação, Senhor. A oração que move as tuas mãos, Senhor, em favor desta pessoa. Pai, eu te louvo, meu Deus, por cada um deles. Tu conheces, Senhor, as suas causas. Tu sabes, meu Deus, o que eles têm apresentado diante de ti. Ah, Senhor, traz a resposta. Tu é Deus de resposta, Senhor. Tu é Deus de milagre. Tu jamais, Senhor, jamais o Senhor falha em todas as suas promessas. Oh, Tu és o nosso Deus de promessas, Senhor. E nós cremos, meu Deus, que as Tuas promessas vão se cumprir na nossa vida, Senhor. Porque Tu és fiel para cumprir todas elas. Assim, meu Deus, eu oro pelos enfermos. E te peço que o Senhor visite esta vida. Essa pessoa que está no hospital, Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que foi desenganada pela medicina, meu Deus. Essa pessoa, meu Deus, que recebeu um laudo médico, Senhor. E a notícia não é nada boa, Senhor. Ah, meu Deus, quantos estão aqui debaixo de tanta aflição, Senhor. Mas hoje, Senhor, eu te peço. Visita esta vida agora. Cura, Senhor. Cura, meu Deus. Tu é Deus de cura. Tu é Deus de milagre. E Tu podes fazer isso, Senhor. Segundo o Teu querer e a Tua vontade. Eu apresento, meu Deus, todos os enfermos. Eu apresento, Senhor, todos os pedidos de oração também, Senhor. Das pessoas, meu Deus, que têm colocado aqui no nosso canal devocional diário. Seja, meu Deus, na nossa série pela manhã, Senhor. Ou seja, meu Deus, na campanha do Salmo 91. Ou até mesmo agora. Ah, Senhor, na oração da fé. Senhor, tantos pedidos, meu Deus. São tantos os pedidos e nós cremos. Nós oramos porque cremos na Tua resposta, Senhor. Ah, meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja visitando, Senhor, cada vida agora. Que o Senhor traga a resposta, meu Deus. Aquele que clama por causa na justiça. Aquele, meu Deus, que pede a libertação da sua vida ou a libertação de uma outra pessoa. Aquela pessoa que está orando pelo seu casamento. Aquela pessoa que está orando pela sua família, Senhor. Ah, meu Deus, Tu és o Deus da paz. Tu és o Deus que liberta, Senhor. A Tua palavra diz que se, pois, o Filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livre, Senhor. Por isso, meu Deus, é que nós oramos nesta hora. E eu venho te pedir, Senhor, que Tu esteja com as Tuas mãos estendidas sobre esta vida. Ah, meu Senhor da glória, que esta pessoa receba a Tua direção. Que esta pessoa receba a Tua provisão. Que esta pessoa receba a sabedoria de Deus na sua vida, Senhor. E eu declaro, meu Deus, que as promessas do Senhor se cumpram nesta vida. Esta pessoa que ora, Senhor, neste momento comigo, Senhor. A oração da fé à meia-noite. Ah, meu Deus, que esta pessoa possa dormir, Senhor, nos Teus braços. Que ela possa descansar, ter um sono reparador, Senhor. E quando o dia amanhecer, ela possa dizer obrigado. Porque até aqui tem me ajudado, Senhor. Esta pessoa, meu Deus, que ora agora, Senhor, comigo em outro horário, Senhor, do dia. Seja pela madrugada, seja pela manhã, seja pela tarde, Senhor. Que o Senhor também, da mesma forma, abençoa esta vida, meu Deus. Esta pessoa, meu Deus, que entrou, Senhor, neste canal, recentemente, Senhor. Esta pessoa, meu Deus, que clicou e entrou e está agora em oração pela primeira vez. Tu sabes porque ela está aqui, Senhor. Tu tem propósito nesta vida e por isso ela está aqui, Senhor. E eu oro pela Tua vida e declaro que o Senhor te ajude. Que o Senhor te dê forças. Que toda a ansiedade que está tomando conta do Teu coração, que sonhou traga paz para a Tua alma. Assim, eu te abençoo. Declaro a restauração de Deus no Teu casamento. A restauração de Deus na Tua família, na Tua empresa. A restauração de Deus nas Tuas emoções. Ah, que a mão do Eterno esteja contigo. Assim, meu Deus, eu Te agradeço. Pela vida, meu Senhor, de cada irmão e de cada irmã que está conosco agora na oração da fé. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a presença do Espírito Santo esteja nesta vida, hoje e sempre. Amém. E amém, Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Que bom, né? Que bom a gente orar. Que bom a gente buscar a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, eu peço para você deixar o seu like, tá bom? Deixa o seu like, certo? Deixa o seu curtir, o seu joinha, para que o YouTube possa semear essa palavra, essa oração para outras vidas. Tem muita gente precisando orar e receber oração. Então aperte esse dedinho aí, para que o YouTube possa semear e enviar para outras pessoas. Peço também para você compartilhar a sua oração com sete pessoas que você conhece. Aí no grupo do WhatsApp, o envia de forma particular para cada pessoa. Deus vai te direcionar a essas pessoas. Mas enfia, certo? Porque eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor vão voltar em dobro. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Se você não é inscrito, se inscreva. Exatamente. É muito fácil. Está vendo o botão que está subindo? Certo? Aí, ó. Eu escrevo, certo? Aí que embaixo tem esse mesmo botão. Aí você viu que apareceu o símbolo de um sino e a palavra todas? Você clica no sino e clica na palavra todas. Pronto, você vai estar inscrito aqui. No nosso canal, tá bom? Olha, gente. Essa foi mais uma oração da fé com o pastor Reginaldo Santos. E amanhã cedo, exatamente. Se você está orando agora à meia-noite e amanhã cedo, né? Eu estou de volta aqui no nosso devocional. Se você está escutando pela manhã, então eu vou estar à tarde na campanha Salmo 91. Se você está à noite mais antes de meia-noite, então daqui a pouco eu estou de volta novamente. Deus te abençoe.